Este é Dumbledore, Pascalha Eu sou o Gummy Bear, meu nome é Gummy Bear Sou colorido, divertido, sou o Gummy Bear Eu sou o Gummy Bear, meu nome é Gummy Bear Eu canto e danço e me balanço, sou o Gummy Bear Fecha a tensão na dança, assim que se balança Mexe, mexe pra mostrar que é top Veja que dança louca, pule com toda força E passa quando o coração da festa pop Eu sou o Gummy Bear, meu nome é Gummy Bear Sou colorido, divertido, sou o Gummy Bear Eu sou o Gummy Bear, meu nome é Gummy Bear Eu canto e danço e me balanço, sou o Gummy Bear Ah, o Gummy é seu amigo Ah, o Gummy é seu amigo Ah, o Gummy é seu amigo Vem cantar comigo Ah, o Gummy é seu amigo Ah, o Gummy é seu amigo Ah, o Gummy é seu amigo Vem cantar comigo Balance com essa gami dança, chacoalhando a pança Venha comigo pra esta festa pop Gostoso feito gami dança, rock pop, mambo, samba O seu sorriso manda nesta festa pop Eu sou o Gami Bé, meu nome é Gami Bé Sou colorido, divertido, sou o Gami Bé Eu sou o Gami Bé, meu nome é Gami Bé Eu canto, danço e balanço, sou o Gami Bé Oh, 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 olha o passo que eu faço E venha dançar, Gami Bé Oh, 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 eu sou um máximo Eu sou o Gami Bé, a festa pop Ah, o Gami é seu amigo Ah, oh, 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 oh Eu sou o Gamibé, meu nome é Gamibé Eu canto e danço e me balanço, sou o Gamibé Eu sou o Gamibé, meu nome é Gamibé Sou colorido, divertido, sou o Gamibé Eu sou o Gamibé, meu nome é Gamibé Eu canto e danço e me balanço, sou o Gamibé Festa pop Festa pop